Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Ótica Veja, tradição há 47 anos na região, Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel, do solo capixaba para o mundo. Olá, é hora de ficar bem informado. O Sim Notícias, edição desta segunda-feira, começa agora, trazendo os principais destaques da nossa região. Vamos conferir na edição de hoje? O homicídio no final de semana afetou a sequência de queda das mortes violentas em Linhares. A semana começou com várias vagas de emprego no CIMB da nossa região. O Cicred Interestados inaugurou sua mais nova agência em Linhares no final de semana. Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Linhares estão sendo convocados para a chamada prova de vida. Curiri deve receber obras de macro-drenagem e um complexo de saúde por parte do Estado. Hoje é dia da coluna Saúde e Bem-Estar com Adriano Monteiro e tem também os destaques do esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da Rede Sim TV. Esta é da Terra. Um homicídio neste final de semana quebrou uma sequência de vários dias sem mortes violentas em Linhares. A vítima foi assassinada com quatro tiros no bairro Planalto. O homem foi assassinado na madrugada deste domingo na rua Agenosanon, no bairro Planalto. Ele levou quatro tiros, três na cabeça e um nas costas. O corpo dele foi removido ao Serviço Médico Legal para reconhecimento e liberação dos familiares. Nosso segundo homicídio, é importante registrar que nós estamos tendo uma diminuição de homicídios aqui em Linhares. Isso é muito bom. Não temos mais um crime a uso de faca, um crime de proximidade. Provavelmente uma situação de vingança, uma briga. Isso afasta a incidência dos homicídios por tráfico de droga. Isso é muito bom também. Mas a polícia já foi ao local, já está no local fazendo as diligências iniciais. E esperamos trazer elucidação também e mais tranquilidade e segurança para Linhares. Apesar das buscas feitas na região até o momento, a polícia não localizou nenhum suspeito do crime. O caso é investigado pela polícia civil e qualquer informação deve ser passada para o telefone 181. Ligação gratuita. Não é necessário se identificar. Mesmo com a informação de mais um homicídio registrado na cidade de Linhares, a notícia que pesa aqui na 16ª regional é a redução de homicídios já constatada no período em relação ao ano passado. O número deste ano é 28. No ano passado, foram 35. O Linhares, pela primeira vez nos últimos três anos, ou acho que três anos isso, ela acompanha a diminuição que o Estado todo tem. O Estado todo está tendo uma diminuição de homicídios, isso é muito bom. De maneira geral, o Estado todo está tendo essa diminuição. E Linhares está com 28 homicídios em relação aos 35 do ano passado, no mesmo período. Então, a diminuição é considerável. Fruto de um trabalho que está sendo executado aqui, um trabalho muito bom, uma parceria com o Poder Judiciário, que isso é muito importante, então pode ser... Quando eu digo parceria, que há uma velocidade nas decisões, decisões efetivas adequadas à cidade de Linhares, cuja violência é mais acentuada, bem como a parceria com o Ministério Público. As instituições, elas trabalham para trazer segurança, o controle social para a cidade de Linhares, que precisa de uma maneira ímpar em relação a outras aqui do Estado do Espírito Santo. 2 homicídios nesse mês, mês passado foram 3 homicídios, número baixo, Deus permita que continue assim. E esperamos que nos próximos meses a diminuição continue, para que a gente possa apresentar depois um resultado. Que a gente trabalhe com essas metas de diminuição, a gente não só investiga crime e dá autoria, mas a gente tem uma perspectiva de que diminua a criminalidade de Linhares, a gente trabalha com esse objetivo. Bom, a gente torce para que essa redução do número de homicídios caia ainda mais em nossa região. E policiais militares apreenderam seis tabletes de maconha e várias porções da droga numa operação no bairro Araçá, em Linhares. Um homem foi preso em flagrante. A polícia cumpria mandados de busca e apreensão quando encontrou o entorpecente. O material apreendido e o suspeito foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. E a Luana Santos traz agora um rápido giro com vários destaques da nossa região. Após denúncias de que um homem estaria traficando no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, a polícia militar foi até o local. Mas o homem conseguiu fugir após avistar os policiais. Na fuga, ele deixou cair um celular e uma submetralhadora, que foram apreendidos juntamente com algumas munições, que também foram encontradas após buscas na região. A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, tem atuado de forma a priorizar a mobilidade urbana sustentável. No próximo mês de agosto, a obra da passarela, que ligará a região central aos demais bairros da região 5 de Linhares, será entregue à população, especialmente àqueles que trafegam por meio de veículos, ciclomotores e bicicletas. O propósito do projeto é viabilizar o fluxo seguro de veículos de pequeno porte entre os bairros, principalmente na hora do rush, ou seja, no fim da tarde, período em que termina o expediente de muitas empresas da região. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para a queda brusca de temperatura em todo o Espírito Santo até às 6 da noite desta segunda-feira. De acordo com o Instituto, todos os municípios podem esperar uma queda de 3 a 5 graus. O Cine de Linhares começou a semana com 246 oportunidades de emprego com carteira assinada. Há chances para eletricista e encanador industrial, atendente, carpinteiro e vendedores externo e interno. O painel completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Linhares. O trabalhador que tiver interesse em concorrer e estiver dentro do perfil da vaga deverá comparecer à agência, munidos dos seguintes documentos CPF, RG, carteira de trabalho e comprovante de residência. Aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, o IPASLE, devem realizar o quanto antes a chamada prova de vida. O recadastramento é necessário para a concessão dos benefícios. É um recadastramento anual. Bom, esse recadastramento acontece sempre no mês de aniversário do beneficiário. Quem não fizer, o recadastramento pode ter problemas para receber a aposentadoria ou a pensão. O Sicred Interestados inaugurou sua segunda agência no Espírito Santo na última sexta-feira. A cooperativa de crédito tem ampliado sua atuação no Espírito Santo e pretende abrir novas agências até o final deste ano. Com estrutura moderna e confortável e mais de 350 associados no município, a nova agência do Sicred Interestados foi inaugurada em Linhares. Com muito orgulho, o presidente da empresa falou sobre esse momento de expansão e de como Linhares tem um potencial enorme a ser explorado. Os empresários geram empregos, os empregados geram renda e o comércio também sobrevive dessa forma. Então, uma mão lava a outra e o cooperativismo é a parte mais sensual, mais legal que tem para um desenvolvimento sustentável. É que aqui tem pessoas, né? E o nosso modelo de negócios, ele visa atender as necessidades das pessoas em tudo que elas precisam, através do modelo de pessoas atendendo pessoas. Então, por isso que eu foco tanto nessa questão de que a gente viu pessoas com necessidades e trazer o cooperativismo para mais uma região do Brasil. A gente sabe que já existem cooperativas de crédito atuando na região, mas cada uma pode acrescentar um pouco mais. A cidade está atraindo cada vez mais os olhares de grandes empresas, o que mostra o desenvolvimento acelerado do município. Várias autoridades acompanharam a inauguração de mais um importante investimento na região. Então, nós temos muito orgulho de sempre estarmos apresentando como nosso cartão de visita do município de Linhares as empresas que aqui se instalaram em 2000, há cerca de 20 anos atrás, cresceram, fincaram raízes do município e hoje indicam o município de Linhares para outros empresários, principalmente do sul e sudeste do Brasil, para o crescimento das suas empresas. O mais legal de tudo é que as grandes empresas, as grandes instituições financeiras como a Cicred, que é a maior cooperativa do país, estão de olhos em Linhares. Isso significa que Linhares está no caminho certo, que Linhares está em pleno desenvolvimento, tanto na parte econômica, quanto na parte da agroindústria e também na parte da agricultura forte no nosso estado. E a gente, com certeza, vamos continuar caminhando nesse mesmo processo para que Linhares cresça cada vez mais e mais pessoas, mais empresas chegam até o nosso município para investir na qualidade de vida de todos os cidadãos. Linhares está se destacando, estamos estrategicamente muito bem posicionados aqui no nosso estado, nós temos aqui o gás do adulto que passa pelo nosso município, estamos na área da Sudene, temos uma água em fartura, energia elétrica em abundância, é com certeza, e não vai atrair só esses investimentos, mas com outros e outros investimentos que estão chegando ao nosso município. O município tem um potencial enorme e nós só temos que agradecer o Cicred por acreditar no município de Linhares. O gerente regional, Alex Minucci, foi homenageado na ocasião. Animado, ele falou sobre as expectativas para o futuro. É um espaço completamente interativo, com sala de co-working, para receber a comunidade, para fazer uso e através desse fomento do cooperativismo e dessa disponibilidade que a gente está trazendo, a gente quer, sem dúvida nenhuma, contribuir com o desenvolvimento da cidade de Linhares. Importante, o Cicred que tem tradição no fomento ao agronegócio, à indústria de modo geral, aos investimentos que chegam aqui para a nossa região, isso é muito importante. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Bom, a terça-feira será com sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas caem bastante. Linhares com mínima de 14 e máxima de 26 graus. São Mateus, mínima de 11, máxima de 28. Em Colatina, mínima de 15 e máxima de 26. Em Vitória, mínima de 16 e a máxima não passa dos 26 graus. E a seguir, direto de São Mateus, Nariane Lopes fala sobre as obras de macro-drenagem que o governo do estado pretende realizar em Guriri e a construção também de uma unidade de saúde. Voltamos já. De volta com o nosso segundo bloco de hoje, o estado anunciou ordens de serviço para macro-drenagem para o balneário de Guriri, em São Mateus, e a construção do complexo de saúde. Quem tem mais informações é a nossa colega, Nariane Lopes. Olá, Nariane, bem-vinda. Ei, Cláudio, boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham em mais uma edição do Sim Notícias. Pois é, foi um dia de festa para os moradores e comerciantes. Afinal, são duas grandes obras esperadas há muitos anos. O governador Renato Casagrande chegou por volta das oito e meia da manhã. Foi recebido pelo público e autoridades que o aguardavam na Praça Wilson Gomes, no centro de Guriri. Em coletiva para a imprensa, destacou as principais ordens de serviço. Nós hoje vamos dar ordens de serviço para a drenagem e pavimentação de diversos bairros em São Mateus. Já estamos fazendo aqui com o município, com o prefeito Daniel, obras importantes, tá certo? E nós vamos agora fazer mais diversos bairros de drenagem e pavimentação. São Mateus depende de investimento em infraestrutura e nós agora vamos fazer esses investimentos. Quatro unidades de saúde, quatro unidades, deputado Freitas. Quatro unidades de saúde, três escolas para o município de São Mateus. Estamos inaugurando escola estadual. Então, é um investimento aqui, minha liderança aqui do município, que passa de 70 milhões de reais. No palco, homenagens feitas por alunos das escolas da cidade e assinaturas de ordens de serviço que ultrapassam os 300 milhões em investimentos. Entre eles, a tão sonhada macro-drenagem de Guriri, que vai por fim aos alagamentos em períodos chuvosos, alvo de muitas reclamações dos moradores e turistas. Nós vamos fazer toda a macro-drenagem de Guriri. Mas nós dividimos o projeto para poder adiantar em duas etapas. A primeira etapa vai ser essa parte aqui do centro, onde nós vamos fazer toda a macro-drenagem em direção ao rio Mariricu. E depois já estamos contratando a segunda etapa da macro-drenagem. Mas para a gente adiantar, a gente pegou um pedaço do projeto, licitamos, e agora já ficou pronta a segunda etapa. E vamos licitar agora a segunda etapa. Vai ser uma obra só. Mas lógico, com duas licitações, pode ser que duas empresas vençam de forma diferente, mas a obra é uma só, conectada, é um projeto único, conectado um no outro. Além da macro-drenagem, que é um sonho para Guriri, nós estamos duplicando as duas pontes também, que vêm de São Mateus para Guriri. Nós, no nosso mandato passado, já fizemos a duplicação de parte dessa rodovia, e agora nós estamos fazendo, Daniel, as duas pontes. Então, assim, dois funis que nós temos aqui, de quem vem para Guriri, de quem sai de Guriri para São Mateus. Vocês sabem que o fluxo aqui é muito grande. Então, também as duas pontes que nós já estamos fazendo. O governo fez entrega também de caminhões, aparelhos de academia e equipamentos agrícolas. Outras duas grandes obras são a construção do contorno na BR-101, que vai dar acesso mais fácil ao balneário, principalmente na alta temporada. E o investimento no complexo de saúde. Segundo o governador, o município de São Mateus é uma cidade polo. E esses investimentos impactam de forma positiva todos os municípios da região. Mudando agora de assunto, acidente com vítima fatal na BR-101 neste sábado. O trecho, no quilômetro 63, já é bem conhecido na região, por ser perigoso devido a uma curva acentuada. Dois veículos de passeio bateram de frente no último sábado, na BR-101, no bairro Litorâneo. Uma pessoa ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Os outros feridos foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. Vamos falar agora de esporte. A disputa é pelas vagas para a Copa do Brasil e Copa Verde. Em confronto direto pela última vaga do Grupo B, Pinheiros e Vila Velhense empataram em uma partida disputada no estádio João Soares, dando a classificação para o Verdão do Norte. Líder do Grupo A, o Rio Branco enfrenta o Pinheiros, quarto do B. Atualmente representando o Espírito Santo na Série D do Brasileirão, Nova Enécia e Real Noroeste, segundo do B e terceiro do A. Respectivamente, formam mais um confronto da próxima fase da competição. O primeiro colocado do Grupo B, o Vitória, encara o CTE Coletina, quarta posição do Grupo A. E a Desportiva, que terminou na segunda colocação do A, enfrenta o Estrela do Norte, terceiro do B. Boa sorte a todos os times. Por hoje é só e eu volto com você aí no Estúdio Linhares. Cláudio, uma excelente noite, uma boa semana. Amanhã eu estou de volta com mais notícias aqui de São Mateus e também da região. Até lá! Obrigado, Nariane, pelas informações. Depois do intervalo, você vai ver que um feto foi encontrado na estação de tratamento de esgoto dos bairros Planalto e Movelá, em Linhares, e a polícia está investigando este caso. Confira também os destaques do esporte. Voltamos já! Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Um feto de quatro ou cinco meses foi encontrado na estação de tratamento de esgoto dos bairros Planalto e Movelá, no final de semana, aqui em Linhares. A polícia civil está apurando o caso. Um aborto, né? Aparentemente que a gente está diante de um aborto. Até pela clandestinidade em que a situação foi encontrada, ele tem relevância jurídica, sim. Nós estamos diante de um possível crime. Obviamente que não dá para testar que é um crime, porque pode ter sido simplesmente uma falta de comunicação. Essas situações não são, assim, incomuns, tão incomuns como a gente querer que fosse. Já é o terceiro caso, desde 2020. E é uma demanda que exige um trabalho muito difícil por parte da polícia para identificar quem realizou esse aborto. E quais as circunstâncias. Se foi um aborto espontâneo, como se deu, né? Mas a gente recebeu o registro e vai tomar as providências necessárias. Não é um caso fácil de se investigar, né, doutor? Porque saber como tudo aconteceu é muito difícil. A menos que haja informação da comunidade através do 181. Sim, sem dúvida. O 181 e pessoas que fazem parte do ciclo social dessa pessoa. E acaba vindo realmente, acaba chegando a nós. Faz parte dos elementos de investigação que nós temos à disposição. Mas é muito importante a gente saber como se deu. Às vezes é uma pessoa que é doente mental. Às vezes não é o que a gente estava imaginando. Às vezes é realmente uma situação de pobreza extrema. De falta de acesso a médico. Enfim, são infinidades de circunstâncias que podem levar a isso. Gente, vem aí os destaques esportivos com Altemar Félix. Muito bem, o assunto do esporte hoje é automobilismo. Está em andamento a Copa Norte de Marcas e Pilotos. E o negócio está animado, hein? Você está vendo aí o Barródromo de Linhares, que fica no bairro Três Barras. É um dos palcos desta competição, que é pura adrenalina. Quinze pilotos participaram da primeira etapa aqui em Linhares, provenientes de diversas cidades do estado. Para um grande público, mais de mil pessoas. Bem, no futebol, o nosso Linhares Futebol Clube, já classificado para a próxima fase do Campeonato Estadual de Juniores 2022, perdeu para o Nova Venécia. 3x1 no último sábado. O jogo foi no estádio do bairro Santa Cruz. Que peninha, né? Para a torcida local. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. O próximo jogo do Linhares é contra o CTE Colatina. Bem, muitos garotos desta base, me disse o Nanico Lins, empresário do Linhares, vão ser aproveitados para a disputa da segunda divisão do Capxabão, prevista para este segundo semestre. É claro que o básico para uma equipe competitiva é mesclar com estes garotos, jogadores de bom nível e experientes, mas em ritmo de competição, como, por exemplo, ela e aquela base. O goleiro, né? Pelo menos no zagueiro, para comandar ali atrás. Um jogador de armação no meio com muita qualidade, né? E um atacante artilheiro, né? Que já esteja acostumado com pressão. E aí, abre-se o leque para o surgimento de novos destaques, né? Bom, e se possível, é claro, é o estádio mais próximo, né? E atenção, Linhares está chegando para você. Vai mandar os seus jogos na segunda divisão, agora, no segundo semestre, no estádio de Marilândia. Que, pelo menos, fica mais perto aqui, né? Está com um ótimo gramado e Marilândia não tem nenhum time numa competição profissional. Pode se angariar o apoio da torcida local e fica mais fácil para os torcedores aqui prestigiar. Indo por dentro aqui, fica mais fácil. É menos pior. Vamos torcer. Obrigado, Altemar, pela participação. E, para encerrar, a coluna Saúde e Bem-Estar, sempre uma dica muito interessante para você com Adriane Monteiro. Você sabia que a inatividade é nociva ao nosso corpo? Costumo falar com meus pacientes que o movimento é o melhor remédio para um corpo saudável. Um corpo inativo, parado, é um corpo doente. Da mesma forma que um corpo ativo é sinônimo de mais saúde. O sedentarismo é considerado a doença do século e está associado ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. Ficar parado afeta a qualidade de vida, abala a saúde, causa limitação física e prejuízos à saúde mental. Se você percebe cansaço intenso, sem aparente razão, redução da força muscular, dores articulares, aumento no acúmulo da gordura corporal, evolução para uma condição de sobrepeso, ronco e apneia do sono, você já está sentindo as consequências de uma vida sedentária. Hoje é o melhor dia para você tomar uma atitude. Procure um fisioterapeuta, um educador físico. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Não se esqueça de seguir também nossas redes sociais, Instagram, o Facebook da TV Sim e o nosso canal no YouTube, que é TV Sim Linhares. WhatsApp, 99622 4547. Rede Sim TV, esta é da Terra. e aí, o nosso site é um ato de